A graça de Deus, ela não teria a capacidade de testemunhar nessa sociedade. Uma igreja sem o poder de Deus, ela não tem como testemunhar. Ela não tem como ser uma voz de Deus ativa. Ela não consegue ser uma voz profética na sua geração. Ela não consegue ser uma voz de Deus para aquele que está caindo. É por isso que Jesus disse, vocês receberão o poder de Deus para serem as minhas testemunhas. Vocês precisarão do meu poder para testemunhar o meu nome. Vocês necessitarão do meu poder para serem uma voz nessa geração. Vocês receberão o meu poder para ser a minha boca através da minha palavra. A igreja que necessita receber a palavra divina, de esperança, de salvação e de vida. A igreja divina, ela não pode perder o poder de Deus. Porque no dia que ela perdeu o poder de Deus, ela deixa ela de ser uma testemunha. E não o que é que acontece quando a igreja deixa de ser uma testemunha? Ela perde o seu foco. Quando a igreja divina perde o seu foco, ela deixa de ser testemunha-se. E num dos últimos tempos, Deus ele tem feito coisas na vida de pessoas tão simples. Deus está levantando, eu ouvi até, um certo jovem falar de igreja, que Deus está levantando uma nova remessa. Eu uso essa expressão. Deus está levantando uma nova remessa. Porque quando as suas testemunhas deixam de testemunhar, Deus vai levantar outras testemunhas para testemunhar o seu nome. Deus nunca vai ficar sem testemunhar o seu nome. Deus vai levantar alguém nessa sociedade para testemunhar as grandezas do seu nome. E esse alguém pode ser você, nessa última hora. Você pode ser a voz que Deus quer levantar como testemunha no meio desta sociedade. Vou chamar aquele de alfante. Que ele coloque no meu coração esse poder e essa graça. Aí às vezes você diz, Senhor, porque ele está desrevelando coisas para mim. Eu não tenho voz, não tenho vez, não tenho nem nome na cidade. Você não precisa de nome, não precisa de voz, e não precisa de vez para ser uma testemunha de Cristo nessa terra. O que é que eu preciso do poder de Deus para minha vida para dizer Jesus Cristo salvo? Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, batiza com o Espírito Santo e pede para parar. Esta é a missão de Deus, Senhor Jesus. É por isso que a igreja de Cristo, ela não pode perder o seu foco. É por isso que o jovem não pode negociar os seus princípios. Porque a missão de testemunhar está nas mãos dos jovens. É por isso que os nossos pastores não podem perder os seus valores e os seus princípios. Porque a missão de testemunhar está nas mãos dos nossos pastores. E aí É por isso que você é muito jeito. É por isso que a missão de testemunhar está nas mãos dos seus princípios. e eu não sei se você não tem jeito meu senhor você vai ser leigo se acha leigo mas fazer testemunha você não precisa ser o mais intelectual da tua casa da tua cidadão no teu bairro só precisa ter a chama ardendo dentro do teu coração é você mesmo que Deus está levantado esta última hora como uma testemunha sua como uma voz profética como alguém que ele é é sua palavra nessa última hora a voz então impressiona com o que está acontecendo na minha eu mesmo impressiono com o que Deus está fazendo o país que sempre marca a probabilidade estão se impressionando o que está acontecendo tão longe ei 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 que preparem porque o avivamento é para nós também não é assim na cidade de Pinheiro no nosso país na nossa casa o avivamento não é só na América nós somos os Estados Unidos não é só em Expo o avivamento é para mim o avivamento é para você o avivamento é para a igreja o avivamento é para a mão de mergulha o avivamento é para o teu palco a missão que deixa no lugar é para o nosso chefe o avivamento é para o próximo óbvio o avivamento é para o Senhor vencer o avivamento é para o meu coração a sua vida é da tua vida com a tua pequenez com a culpa que lhe taga com o teu tamanho pequeno Ele cuida com você para ser testemunha a terra na primeira pregação de Pedro 3 mil almas se reoste sabe quem é que faz isso? é Deus na vida de quem decide ser uma testemunha irmão eu não consigo nem pregar você já decidiu ser uma testemunha já então te prepara porque Deus já começa a te usar e não ninguém é o valor que eu falo você já está testemunha não então faça ser uma testemunha porque a glória do Senhor e não quer se conhecer na tua vida a partir de então Cristo nos chamou para ser testemunha e para isso Ele nos encheu da sua graça do céu e eu quero prestar hoje para a mensagem falando sobre três aspectos eu vou começar a mensagem agora então vou passar a orar três aspectos necessários para a igreja para a igreja ter testemunha aleluia que é necessário para a igreja ter testemunha a igreja de arugênios uma monta cheia ouça aqui a cada ano que passa o IBGR pela maior número de pessoas arugênios glória a Deus por isso mas a pergunta que eu faço para mim para você é e o número de testemunhas tem aumentado também eu tenho que a testemunha é aquela que fica quando todos vão embora a testemunha é aquela que é decisória para uma decisão judicial tem decisões que só serão tomadas pelo juiz por causa de testemunhas Jesus estava dizendo vocês receberão meu poder para evidenciar quem eu sou Jesus está aparecendo no teu louvor Jesus está aparecendo na tua apreciação Jesus está aparecendo no teu testemunho Jesus está aparecendo no teu trabalho Jesus está aparecendo através da tua vida então você pode se considerar uma testemunha então você pode dizer eu sou uma testemunha eu tenho uma testemunha as grandezas de Cristo sobre a minha vida primeiro primeiro aspecto para vencer a testemunha primeiro eu preciso crer na morte espiatória do meu salve-mão nunca 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 haverá uma testemunha de Cristo quem não acredite na sua morte é o primeiro aspecto necessário para alguém testemunha é crer que aquele aquele da testemunha morreu na cruz e na cruz parou nossos pecados e colocou sobre nós a sua justiça pelo aspecto para ele testemunha eu preciso acreditar que ele pagou os meus pecados que ele lavou o seu sangue que ele tirou o meu pecado todo o peso no pecado todo o peso toda a pena